Olha, a gente tem feito uma experiência nos últimos 5, 6 meses sobre aulas particulares online. Particular, não é aula gravada, DVD comprado, não é nada adicional. Eu tenho dado aula para Matheus, Paulo, Pedro, Gustavo, Adriano, Anderson, Júlia, mas uma série de pessoas que tem funcionado bem. Não está sendo diferente da aula presencial. A gente está abrindo a sua oportunidade para lugares onde não tem combate, nem com menos perto, ou cidades do interior, cidades que não construtam, não é que se tiver um estudo lá, não vai poder ter essa oportunidade. O que você tem que fazer? Você forma um mínimo, ou seja, um mínimo, um mínimo. Nós jogamos três pessoas, quatro pessoas, e eu vou dar todas as aulas e corrigir de volta, toda semana. Vocês vão receber uma aula que vão me mandar uma de volta no outro dia. Mostra essa técnica, mostra outra, mostra outra. A mesma coisa que não é uma normal. Tem dado resultado, em Pernão de São Paulo, em Pernão de Munir, em Paraná, tem dado resultado. E, mais ou menos, igual da aula. E a gente vai avançar normalmente. Se vocês tiverem interessados, mandem o e-mail. ms.p.combato.com.br E a gente também vai expandir para o cara daqui a pouco. Porque o Matheus, Pedro, Paulo e Gustavo já devem estar terminando a matéria de combato agora. A gente vai começar a matéria de combato e começar a introduzir o cara também no treinamento. Tente em contato com esse e-mail, mestre.com.br.gmail.com.br Obrigado.